Então, pra quem quer a camiseta da novela Gênesis, 20 reais. Essa máscara da novela Gênesis, 5 reais. Fala pessoal, nós estamos aqui na Avenida Paulista com a galera da novela... Gênesis! Estamos aqui fazendo a divulgação de uma super produção da Record. E se ligue na novela... Gênesis! Valeu! Você viu aí jovens, adolescentes, manipulados por um bispo, nas ruas de São Paulo, ali mais precisamente na Avenida Paulista, divulgando uma novela. Pra você ter uma noção, só um capítulo da novela, o custo diário dos capítulos da novela Gênesis, vão custar mais ou menos cerca de 300 mil reais por capítulo. Além disso, a cena ou trecho que vai ter Noé, a Arca de Noé, a Record gastou mais de 3 milhões de reais. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Quanto que esses jovens vão receber no final de um dia de divulgação? Ainda se corre o risco desses jovens ainda ficarem devendo 25 reais pro Macedo. Afinal de contas, segundo o Adilson aí, a camisa custa 20 e a máscara custa 5. Então, pra quem quer a camiseta da novela Gênesis, 20 reais. Essa máscara da novela Gênesis, 5 reais. Gente, isso é um absurdo. Isso é uma exploração. Imagina você ficar o dia inteiro, panfletando, divulgando uma novela, no qual o dono da TV, que é o Edil Macedo, vai se tornando a cada dia um bilionário, um trilionário, e muitos desses jovens sem estudo, sem faculdade, o dia inteiro dentro da instituição. Meus amigos, vamos abrir a visão, vamos acordar. Você que é mãe, você que é pai, você que tem algum filho ou adolescente numa instituição como essa, você precisa urgentemente ajudar o seu filho. Você precisa urgentemente ajudar a sua filha. Porque, você imagina, olha pra você ver o nível que se chega de exploração espiritual, de exploração moral, de exploração em todos os sentidos e aspectos. Eu faço aqui um apelo, com toda honestidade, eu frequentei essa instituição durante 12 anos. E quero fazer um apelo pra você. Se você tem filho jovem, adolescente nessa instituição, tira essa pessoa daí, tira esse filho seu daí. Alguns vão dizer assim, mas quando meu filho foi pra lá, ele foi liberto das drogas, foi liberto da violência, ele hoje está bem, graças a Deus. Em nome de Jesus, por meio da fé que você teve, que seu filho teve. Mas agora, está na hora dele estudar. Agora, está na hora dele investir no futuro dele. Porque se ele não fizer por ele, a Igreja Universal não vai fazer. Segundo as publicações, as notícias, a Record TV faturou, nesse último ano de 2020, mais que todas as emissoras. conseguiram royalties, né? Um comercial do governo. São mais de milhões e de bilhões de reais acumulados que a Record teve de faturamento. Se eu não me engano, 55 milhões a mais no faturamento. E o seu filho? E a sua filha? E você, jovem, que possa estar me acompanhando? Você conseguiu esse faturamento? Não conseguiu. Mas o seu líder, o líder da sua igreja, ele recebe esse valor. Ele tem acesso a esse valor, porque ele é o dono da emissora. E aí está aí, os jovens na rua, num período que poderia estar fazendo até a prova do Enem, na Avenida Paulista, divulgando filme, divulgando novela, como aconteceu no caso do filme, e agora a novela, da Igreja Universal. E sem contar, tem que comprar a máscara, eu já ia falar o boné, a máscara e a camisa. Fora quando não tem realmente boné, viseira, mas nesse caso é só a máscara e a camisa. Pelo amor de Deus, jovem, acorda, fique esperto, corre atrás do seu futuro, porque esta instituição não vai correr por você, não. G.E.S. Valeu! E aí G.E.S. 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 G.E.S.